Aleluia! Você pode adorar comigo? Essa é a história de um homem que foi tachado como sem ninguém, mas que Deus o exaltou, o abençoou. Receba e vai! Sem esperança de vida, eu parei numa esquina e ali me assentei. E com os olhos banhados em lágrimas, meus pensamentos voavam indo mais além. Pessoas que ali transitavam, se comunicavam dizendo também. Este homem é um débil mental, para mim ele não é normal, é apenas mais um zé ninguém. Deus entra e senta ligeiro, trabalhando em silêncio ele faz o que quer. E com carinho e com muito cuidado, ele pega o vaso chamado de zé. E Deus monta cenário de glória, e o personagem da história vocês podem ver. Estava eu no anonimato, por Deus fui exaltado com grande poder. E hoje o zé glorifica, exalta agora, usa essa pateia no meio da glória. Enquanto abre a boca pra testemunhar, toda a igreja chora. Ficou diferente a vida do zé, nem mesmo ele sabe o que aconteceu. Só sei que o zé está feliz, e hoje vive cantando pra glória de Deus. É ao vivo, hein? É ao vivo, hein? Adoro o Senhor aí, onde você estiver. Meu desejo é que Deus alcance você, e abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus entra e senta ligeiro, trabalhando em silêncio ele faz o que quer. E com carinho e com muito cuidado, ele pega o vaso chamado de zé. Olha, Deus conta cenário de glória, e o personagem da história vocês podem ver. Estava eu no anonimato, por Deus fui exaltado com grande poder. E hoje o zé glorifica, exalta agora, usa essa pateia no meio da glória. E quando abre a boca pra testemunhar, toda a igreja chora. Ei! Ficou diferente a vida do zé, nem mesmo ele sabe o que aconteceu. Só sei que o zé tá feliz, e hoje vive cantando pra glória de Deus. E o zé glorifica, exalta agora, usa essa pateia no meio da glória. E quando abre a boca pra testemunhar, e quando abre a boca pra testemunhar, toda a igreja chora. Adora aí, vai! Ficou diferente a vida do zé, nem mesmo ele sabe o que aconteceu. Só sei que o zé tá feliz, e hoje vive cantando pra glória de Deus. Aleluia! Adora esse Deus que é lindo e maravilhoso, de onde você estiver. Amém! 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 Amém!